E aí pessoal, mais uma jogabilidade no jogo World of Warships, jogando com o cruzador nível 1, Eri, no mapa Highlands. Então, no último vídeo nós jogamos no mapa polar, né? E eu vou estar mostrando para vocês no outro mapa, que é o Islands. E assim, eu gosto, assim, principalmente desse mapa e com esse clima, porque olha só o céu, né? Eu já cheguei a comentar nos vídeos anteriores, mas caramba, o detalhe do céu, mano, é surpreendente, parece assim, bem real. Simplesmente parece que eu estou dentro de um navio mesmo, a simulação eles fizeram assim muito bem. Tá até espirrando aqui. Então, existem assim umas três ondas diferentes, né? Três grupos, em que cada um vai ter que avançar no território inimigo. Aí vocês sabem, né? Da minha estratégia. A primeira coisa que eu faço é procurar ilha, pra tentar me esconder atrás, né? Então, de preferência, tenta usar, sei lá, uma ilha um pouco mais elevada, um pouco alto. Assim você tem que ficar um pouco mais protegido, né? Então, já apareceu aqui um inimigo. Então, vamos ver como é que a gente se sai. Não, os caras já estão atirando, mas não dá pra ver. Eu só vou atirar depois que comer... Depois que... Depois que aparecer aqui, né? Na minha vista. E parece que o cara fica assim, bem atrás da ilha, né? Caramba. Aí eu tô jogando assim com o cruzador de avião, mas pra treinar a partir de tiro. Porque quando eu tava jogando com o Destroyer, nossa, eu tava errando todas. Então, vamos ver, né? Oh, que legal, né? Deu pra acertar uma boa parte. Esse aqui, eu vou focar nesse aqui que tá mais perto. Então, eu tenho maiores chances de acerto. Aí eu vou sentar o dedo nele. Só nele. Não. Aí, se meu colega ele ficar na frente, aí fica complicado, né? Pô. Bom, ele recuou, né? Então, eu vou... Ai, caramba. Não deu. Então, eu vou dar uma volta assim, né? Tem a desvantagem que você não consegue atirar. Mas, ao menos, você fica um pouco fora da linha de tiro, né? Então... Eu gosto, né? De usar essa estratégia. Pra mim, assim... Foi bem positiva por isso. Acabou sobrevivendo um pouco mais, né? Na partida ou nos jogos. E cadê? Pô, o... O pessoal já morreu. Não. Cadê, cadê, cadê? Isso aí, só falta um tiquinho. Acho que se eu tomar um tiro, eu mato. Aê! Ganhei um kill aqui, né? Que legal. Matei um. Aí, vamos procurar o próximo alvo. Isso aqui, vamos ver se eu consigo acertar. Vai ser bem... Bem remoto. É, errei todas pra variar. Coloquei um pouco recuado. Vamos. Ah, mano. Tá de brincadeira. Vamos, 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 vamos. Ah, mano. Nossa, eu não acertei nenhum. Acho que eu vou nesse aqui. Errei pra variar. Vou colocar um pouco mais pra frente. Aê! Pelo menos, né? Dois tiros. Consegui atingir. Isso vocês conseguem ver na parte direita inferior que aparece. Assim, eu consegui um tiro perfurante, né? Conseguiu penetrar. Eu, assim, assim, só na parte de fora, né? Passeando só na borda, atacando de longo. Mas aí que tá, é... Isso aqui é... Termos de sobrevivência, né? Mas eu digo que essa estratégia, ele não funciona depois... Quando você estiver em níveis mais elevados. Porque o pessoal também já fica mais safo, né? Então... É... Conforme você vai avançando... O negócio fica bem difícil. Aí chega uma hora que depois, assim, em... Quando você estiver em barco, às vezes, um pouco mais forte. Você acaba ficando com raiva do próprio time. Pois... Todo mundo fica recuado. Ninguém avança. Todo mundo só fica na retaguarda. Aí o jogo não rola, né? Então... Acontecia muito isso. E eu morri de raiva, né? Mas vamos lá. Vou conseguir atingir 3. E agora... Consegui atingir 1, mais ou menos. Vamos lá, vamos lá. Nossa, mano. Acertou só 1. Acho que mais uns 2 tiros já matou ele. E eu já estou assim no território inimigo, né? Mas ainda não está conseguindo a captura. Porque ainda tem barcos inimigos aqui na base deles. Então, por isso que a gente... Aquele... Aê, consegui matar mais um. Por isso que a gente não está conseguindo capturar, né? Não está aparecendo o contador. Tem que matar todo mundo ou não tiver ninguém, né? Do inimigo para a gente poder... Iniciar o procedimento da captura da base inimiga. Então, por enquanto a gente está em desvantagem, né? Eles estão com 357 pontos e a gente está com 270. Vamos ver se a gente consegue virar. Aê, consegui matar mais um, mano? Caramba! Realmente hoje... Hoje está sendo meu dia de sorte. No total de 12 eu matei 3, então... Ih, caramba! Foi mal, eu acabei atacando o meu colega. Então, se eu matei 3 de 12, eu consegui eliminar quase um quarto, né? Do time inimigo. Eu acho que se matei 3 de 12, a gente consegue capturar a base inimiga. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vai, deu uma travada. Bom, eu acho que consegui matar. Eu acho que consegui matar. Agora, vamos tentar mais um. Uma travada, mano. Aí, ainda um pouco mais... Só tem mais 3 embarcações inimigas, né? Então, a gente está empatado. Está 3x3. Já que a gente está conseguindo capturar a base inimiga. Então, a gente está um pouco em vantagem, em relação à pontuação, né? Ih, agora está 3x2. A gente está em desvantagem. Virou, assim, o jogo. Ah, caramba! Está difícil acertar. Vamos ver. O negócio, assim, está quase... A gente está quase perdendo. 312 pontos contra 255. E ainda estou com vida cheia, né? Realmente eu estou... Ae, consegui matar mais um. Que beleza. Matei 5. Agora está 2x1. Eu sou o último aqui, né? Vamos ver se eu consigo... Se a gente consegue virar. Tem dois vindo atrás de mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ae, consegui matar mais um. Metade foi... Foi só eu que matei, né? Nossa, mano! Matei 7. Que beleza. É... Basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!